2 horas da manhã, sábado 18 de agosto de 2018 Nunca duas palavras é tão impactante no cérebro como agora Vai começar Repedição América, resumou a terceira e última parte Cara, tem hora que dá vontade de desistir, viu? Vai, Amém, querido? Eu vim pra cá Puta, p*** de trigo, velho Sabe quando você é jovem e sonhamos em ter uma moto? Daí você inteira 18 anos e compra sua moto Daí você percebe que não sonhava em ter uma moto A moto é só uma desculpa Você quer mais, quer o mundo Então você percebe que algo o incomoda Sonhos e metas começam a te importunar Porque você não torna motociclista Você nasce e então um dia compra uma moto e a pergunta que nunca cala Será que eu consigo? Sim, acredite Você também consegue E nunca a desculpa de sempre Eu não tenho tempo Eu não tenho dinheiro Planejamento é a chave de tudo Comece Corra atrás Mas primeiro Peça permissão a Deus E a seu anjo da guarda A razão primária de todas as coisas Se for permitido Tudo irá acontecer Mas no tempo de Deus Enquanto isso Junte seu dinheiro Mas nada Deve ser por dinheiro Não é por dinheiro Se for permitido Tudo ocorrerá e virá até você Você vai se surpreender Acredite, eu consegui Você também consegue Viva a vida pela experiência Viva para ser Não ter Veja o mundo não como o material Mas olhe o opositivismo E humanidade em tudo Você vai ver o resultado Porque estamos aqui Somente para uma fase de aprendizagem É só o que levamos para lá Conhecimento e aprendizagem Deixe sua arrogância para seu ego Ninguém é melhor que ninguém Sim, já rodei em todos os países na América do Sul Sozinho de moto E já quase inteirando um milhão de quilômetros rodados Em motos A maioria é pequena De baixa cilindrada Mas isso não me faz melhor que ninguém Não me torna uma estrela do motociclismo Ou um destaque Somos todos iguais no motociclismo Aceite isso Vamos compreender e ajudar mais Isso é irmandade Juntos assim somos grandes Com Deus, tudo podemos E assim realizamos nossos sonhos A gente consegue sim Fé em Deus A moto é só um bem material Mas trate com respeito e gratidão Peça a Deus também Proteção para com ela Nunca abuse E terá seu retorno de segurança e prazer Isso é mototurismo Isso é mototurismo Bora rodar Que Deus nos abençoe A crê que é um abraço Ainda resolvemos Ainda resolvemos Obrigado.